Vamos ver o que acontece à média e à mediana de um conjunto de números quando alteramos o maior desses números. Vejamos este exemplo. Um grupo de quatro amigos costuma ir jogar bowling e cada amigo sabe a pontuação máxima que já obteve num só jogo. As suas pontuações máximas estão todas entre 180 e 220, exceto a do Arthur, que é igual a 250. Mas o Arthur acabou de fazer agora um jogo incrível e a sua pontuação máxima é agora igual a 290. De que forma o aumento da pontuação máxima do Arthur afeta a média e a mediana? Bom, como sempre, parem o vídeo e vejam se conseguem resolver o exercício sozinhos. Vamos lá ver o que nos diz o enunciado. Temos quatro amigos e cada um registrou a sua melhor pontuação de sempre. Portanto, teremos quatro dados que são as quatro melhores pontuações de sempre de cada um dos amigos. Vamos lá ver. Aqui ficará a pontuação mais baixa dos amigos. Aqui, a segunda mais baixa. Aqui, a segunda mais alta. E esta, esta será a pontuação mais alta de todas. Agora, aqui dizem-nos, as suas pontuações mais altas oscilam entre 180 e 220, exceto a do Arthur, que é 250. Então, antes de o Arthur fazer este jogo extraordinário, as pontuações estavam assim. A mais baixa era 180, o Arthur tinha a pontuação mais alta, com 250, e se excluirmos a do Arthur, a pontuação mais alta era 220. E não sabemos que pontuação era esta. Depois de o Arthur fazer um jogo excelente e alcançar um novo recorde pessoal, 290 pontos, como é que ficou o conjunto de dados? A pontuação mais alta deste não mudou. A deste também não. A deste também não. Mas agora, o Arthur tem uma nova pontuação mais alta. Em vez de 250, passou a ter... Passou a ter 290. Então, a minha pergunta é... Será que... A minha primeira pergunta, aliás... Será que isto altera a mediana? Lembrem-se, a mediana é o número do meio. Mas se tivermos 4 números, a mediana será a média dos 2 números do meio. Então, calculamos a média deste número, seja ele qual for, e 220. E isso será... Isso será a mediana. Aqui, depois do Arthur ter conseguido uma nova pontuação máxima, como calculamos a mediana? Continuamos a ter 4 números, e os 2 do meio continuam a ser os mesmos 2 números, independentemente de qual tenha sido a pontuação máxima deste amigo. Isso não muda nada. Portanto, a mediana será igual. Será 220 mais ponto de interrogação, a dividir por 2. Portanto, a nossa mediana não se altera. Então, a mediana... A mediana não se altera. A mediana não se altera. Agora, vamos pensar na média. Para calcularmos a média, adicionamos todos estes números e dividimos por 4. Depois, adicionamos todos estes números e dividimos por 4. Então, qual das somas será mais alta? Bem, os primeiros 3 números são iguais. Mas na segunda lista, temos um número maior. 290 é maior do que 250. Então, se pegarmos nestes 4 números e dividirmos por 4, obteremos um resultado mais alto do que se pegarmos nestes 4 números e dividirmos por 4, porque a sua soma é maior. Portanto, a média vai subir. A média vai aumentar. A média aumenta. Então, a mediana não se altera e a média aumenta. Muito bem. Esta opção aqui diz que aumentam as duas. Isso não é verdade. A mediana aumenta. Não. A mediana não se altera. A média aumenta. Exato. E a mediana fica igual. Sim. É isso mesmo. É isso mesmo que acontece. Se quiserem tornar isto mais concreto, podem substituir o ponto de interrogação por um número. Por exemplo, imaginem que o ponto de interrogação era 200. Se experimentarmos com 200, só para tornar isto mais concreto, verão que é mesmo isso que acontece. A mediana é a média destes dois números. Notem que estou a escolher o 200 aleatoriamente. Podia ser qualquer outro número entre 180 e 220. Mas, com este exemplo, percebe-se claramente que a mediana não se altera, mas a média aumenta, porque aumentámos a soma. Aumentámos a soma em 40. Aumentámos o último número, e só o último número, em 40.